Olha, muita comida boa, gente bonita e música de qualidade, em mais uma edição do Festival Gastronômico Rural de Itapcirica, terra do Cezinha. Uma peraí. A linguiça que o Paulinho preparou estava cheirosa e muito saborosa. Já vai fazer 31 anos que é o mesmo tempero, a mesma linguiça. E o segredo é você fazer uma linguiça com honestidade, sem nenhuma mistura a mais. Quem participou do Festival de Gastronomia Rural de Itapcirica encontrou essa e outras delícias. Cerca de 20 mil pessoas participaram da 13ª edição do evento. Muito familiar, uma festa importante para a economia do município e também turisticamente falando, vem projetar Itapcirica como referência, referência em gastronomia autêntica culinária rural mineira. O que dizer da feijoada do Geraldo também fez sucesso por aqui. A vontade que a gente fazia é bem feito, então sai bom mesmo. Agora tem segredo essa feijoada? Fazia com vontade, com carinho, com amor. Nesta outra barraca, seis porcos pesando 100 quilos cada foram servidos. E teve ainda quitandas assadas na hora no forno a lenha. Dona Maria é quem comanda tudo por aqui. Nem dormir não dorme, é dia e noite. É uma alegria que é só. É muita coisa que é assim, comovente que as pessoas tratam a gente, entendeu? É muito bem tratada. Ninguém tem coragem de comer um pão de queijo e não pagar. Sabe, até paga mais. Marcela veio de Divinópolis para saborear as delícias do festival. Maravilhoso, esse ano eu acho que com certeza vai bater o recorde de público. Galera está muito bonita, muitas barracas, esse ano até aumentou a quantidade de barracas. E está maravilhoso, está muito bom. Quem marcou presença aprovou o evento. Fala de cima de todos, desde o começo, nunca deixei de vir nenhum ano. Agora, esse ano eu cheguei já tem uma hora mais ou menos, esse ano parece que está arrebentando, está bombando. O festival é maravilhoso, já é uma tradição da nossa região. O festival da melhor região de Minas Gerais é o Festival de Itapecerica. E claro que para o festival ficar perfeito, teve muita música boa. É preciso amor para poder passar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para morrer. Nossa senhora, pena que eu não consegui ir. Pena que eu não consegui ir. Gente, é bom demais. Festival Gastronômico Rural de Itapecerica é muito bom mesmo. Não é conversa fiada não, é bom mesmo. Está lá. Gente, essa leitora aqui, que eles servem ali, a leitora que fica ali no forno, um bom tempo. São horas lá assando. Nossa senhora, é bom demais. Ficar lá leitora, deixa eu apenas ir. Eles vão tirando a carne, é bom demais, né? Nossa. Você que é vegetariano, você está perdendo. É, ué, tem uma turma que não gosta de carne. É bom que sobra para nós.